A quarta-feira, dia 3 de maio, foi um dia muito especial aqui na ABCZ Eco Show 2023. Nós tivemos o início do projeto Meu Amigo Animal, recebendo as instituições como a Escola para Surdos Dulce de Oliveira e também os integrantes da UAI, Unidade de Atenção ao Idoso, que vieram interagir com o animal da raça quarto de milha, Chai J. Melody. Eu sou suspeito a falar desse projeto, que para mim ele é sensacional, eu faço questão de parar tudo para vir, para estar junto, para estar ajudando. Eu acho que essa interação é muito boa. Eu no passado o cavalo me ajudou a sair de uma situação de dificuldade, então eu acho que nada mais do que a gente que já precisou disso, para saber o tanto que isso é importante para a gente. Então, é sensacional. A diretora da Escola para Surdos Dulce de Oliveira falou sobre a importância desse projeto social para a integração das crianças. Então, a gente tem que pensar na inclusão que é social, né? O nosso trabalho lá na escola é uma inclusão que é educacional. Então, quando a gente traz as crianças para um projeto desse tamanho, a gente está fazendo a inclusão delas na sociedade. Então, a expectativa estava muito grande, né? Quando a Maria Goretti, que sempre faz contato com a gente, a gente já estava esperando a ligação dela. Porque os meninos gostam muito, né? E a gente sabe que a maioria dos nossos alunos, eles têm outros comprometimentos além da surdez. Então, esse trabalho com os animais também trabalham outros, esses outros tipos de necessidades que eles têm. Então, é muito importante para nós. Eu tive a oportunidade de conversar com a Sofia, com a ajuda da professora Mayara, na tradução em libras para a gente. A Sofia tem 10 anos, a Sofia, ela é surda. E a professora Mayara, diretora da escola, está aqui para nos ajudar, porque a gente quer conversar com a Sofia, para saber o que ela achou. É a primeira vez dela aqui. Vou perguntar, Sofia, o que você achou da chai, do cavalo? Eu gostei muito, né? Do cavalo. Então, eu gostei muito do cavalo e eu gosto muito, né? Então, é muito bom estar aqui. Para muito além das provas e competições, os cavalos também têm um papel muito importante na reabilitação e aproximação das pessoas com a sociedade, como nos conta o treinador João Paulo Marchiori. Isso é um projeto que eu não tenho nem palavra para falar e agradecer por fazer parte, porque a sensação que as crianças têm com os animais, com o cavalo, são sensíveis como eles também são, né? Então, é um momento mágico demais. Eu acho que isso é de extrema importância. Todos ali, praticamente, eu vi ano passado e eles já chegam com uma felicidade de repetir esse momento, que isso é indescritível, com certeza. Os idosos da Unidade de Atenção ao Idoso também tiveram a oportunidade de interagir com a égua. Inclusive, a dona Marilene, que veio ao projeto pela segunda vez. Olha, e seguindo aqui esse dia de projeto social, meu amigo animal, nós temos alguém que já veio o ano passado, que já montou no cavalo e dá só uma olhada. Olha ela aqui de novo. Oi, dona Marilene, que bom ter a senhora aqui de novo. É maravilhoso, né? Andar de cavalo. Não ando, né? Eu não morava em fazenda, eu morava em São Paulo. São Paulo. A senhora veio o ano passado, montou na chá e de novo a senhora. E ando é a primeira vez, né? Com medo, mas fui. E agora? Ah, não tô com medo, não. Acabou, né? Acabou o medo. Agora acabou o medo, eu tô ótima. Tá ótima. Adorei, adorei o passeio.